O vereador Neneca, Luiz Henrique, aproveitou o seu momento de fala livre para parabenizar todos os candidatos que concorreram pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT. Ele também agradeceu a população pelos votos. Então, nesse momento, eu queria parabenizar os 27 candidatos que fez essa história bonita aí, que conseguiu uma cadeira pelo PDT, trabalhou sem atacar ninguém. Também, graças a Deus, foi uma campanha limpa, bonita. Então, eu passo aqui para agradecer todos os candidatos do PDT que, desde o começo até o final, sempre respeitando a população.